Música Era eu e mais dez num par de dinheiro Muita se o de saca fazia descarte o dia inteiro Pra não desova e quanto mais apertava o cinto Mais magro ficava com as calças caindo Sem nem pra um cigarro nenhum pra arrancar Falei com os dez do par de dinheiro Do jeito que tá com a vida pela hora da morte E vai piorar imposto e inflação gerando assalto Juntamos as famílias na mesma quadrilha Nos organizamos pra contra-assaltar Fizemos a divisão dos trabalhos Mulher, sua dor, o troto, o ar Pivete nas missas, nos sinais, marmanjo, no arrocho Pó, chantagem, balão apagado, tudo que pinta E assim reformamos o partilheiro Penduramos placa no portão Dizem o cuspe grosso e seus irmãos agora no ramo Atacadista convida um prongo de inauguração Tentei-a, tentei-a, com ferro e saliva Fizemos o pé de meia, tentei-a, com ferro e saliva Fizemos o pé de meia Hoje tenho status, mordomo, contatos, perto é sua situação Mas não esqueço os velhos tempos Domingo numa solenidade Uma autoridade me abraçou Partilha a carteira, nem notou Levou meu relógio e eu nem vi Já não há mais lugar pra maduro Domingo numa solenidade Uma autoridade me abraçou Partilha a carteira, nem notou Levou meu relógio e eu nem vi Já não há mais lugar pra maduro Tentei-a, tentei-a, com ferro e saliva Fizemos o pé de meia Tentei-a, tentei-a, com ferro e saliva Fizemos o pé de meia Rê melhor que rir impone